A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Muito bem, público ouvinte da sua rádio FM Cidade. Março é indubitavelmente o mês da poesia. Haja vista, dois dias são celebrados. Dia 14, dia nacional, e o dia 21, dia internacional. Está conosco a poetisa Aninha Martins, escritora com poesias inseridas em eventos de âmbito nacional. Aninha, Março, mês da poesia. Como você define o poeta? Como você define, descreve a poesia? Recapitule alguns de seus trabalhos reconhecidos em níveis estadual e nacional. Forte abraço, Rádio FM Cidade. Muito boa tarde. Boa tarde, Francisco José. Boa tarde, ouvintes do programa Fatos em Debate. É um prazer estar aqui novamente com você. E falando sobre o Março, o Março da poesia, tem duas datas importantes. O dia 14, que é uma homenagem ao poeta Castro Alves, que é um poeta romântico, em que ele era defensor da abolição da escravatura. Então, ele foi homenageado com esse dia. Então, o 14 de março é declarado o dia nacional da poesia, por ser o dia do seu aniversário. O dia 21 de março também se comemora o dia mundial ou o dia internacional da poesia. Foi uma data criada pela Unesco para comemorar essa diversidade, que é a poesia, essa diversidade de diálogo. Um diálogo sem tantas regras, sem tantas técnicas. Escrever poesia é você deixar livre os seus sentimentos, você falar de uma maneira subjetiva do que você sente. Então, é você externar o que existe dentro de você. Então, ser poeta é observar tudo e ver a beleza das coisas. Ver a beleza de tudo, ver as coisas de modo diferente. Isso é o meu modo de ver. A gente vê coisas que, muitas vezes, outras pessoas não conseguem enxergar. Quanto aos meus trabalhos, eu tenho três livros só de poesias. E também já participei de algumas antologias e revistas, revistas sobre o meio ambiente. É até uma revista que é criada, um grupo de ambientalistas, poetas, do Rio de Janeiro. Então, eu tenho poesias também publicadas nessa revista. Assim como também eu faço parte de um projeto que é de Portugal. Então, existe um projeto sobre o câncer de mama. E que são artistas, são poetas. E também artistas plásticos que escrevem e ilustram esses livros. A gente tem um livro que foi publicado no ano passado, em outubro do ano passado. E eu sou coautora desse livro também. Então, é uma satisfação muito grande fazer, poder mostrar o meu trabalho não só aqui no Ipú, não só na minha cidade, mas também em outros locais do Brasil e também do mundo. Como educadora, professora que o é, também está tendo que se reinventar. Nesses tempos tão difíceis, as chamadas aulas remotas, virtuais, é complexo dar aula sem o contato presencial. Enquanto professora, como até educadora, está sendo muito difícil. Nós temos que realmente nos reinventar nesse momento. Então, não é fácil você dar aula apenas usando esses aparatos tecnológicos, que graças a Deus eles existem. Até eu defendo demais a criação da internet. Graças a Deus nós temos, foi uma das criações mais belas que o ser humano já inventou. Eu digo assim, porque se não fosse a internet, nós não estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo hoje, tendo que nos reinventar, tendo que ter esse contato, que é isso que faz com que a gente ainda tenha um pouco de contato com os nossos alunos. Porque não é fácil realmente. Você está dando aula, simplesmente olhando para uma tela, sem ver ninguém. Então, não é algo muito interessante não. Mas graças a Deus, os aparatos tecnológicos, nós ainda conseguimos dar aula ao vivo, com alguns alunos, mesmo assim, dessa forma distante do outro lado da tela, mas a gente consegue fazer o nosso trabalho. Graças a Deus, nós estamos conseguindo. Para finalizarmos em cima do tema elencado, no início da entrevista, encerre com uma poesia que retrate a realidade atual que estamos vivendo. Faça aqui esta declamação. Muito obrigado, forte abraço, querida poetisa. Então, o poema que eu vou ler agora, eu fiz no início desse período de pandemia, no ano passado, e eu retratei nesse poema uma conversa com Deus. Então, o título é Imprevisibilidade. De repente, me vejo, sem me enxergar, caminhando na escuridão, com passos firmes, cheios de cautela, pavorosa, sigo em frente, sem saber do futuro. Mesmo daquele tão próximo, continuo andando, carregando pesos, da incerteza e da dúvida, dos pensamentos pavorosos, mas no coração, uma leve esperança, que a fé me traz, tranquilizante da alma. Porém, nada consigo visualizar, e na incerteza, entro na tempestade, de pensamentos confusos. Alguém me acalma, segura minha mão, sem ver seu rosto, sinto apenas, sua mão que me guia, por caminho reto, mesmo na escuridão. Percebo que há pessoas andando comigo, perdidas na imensidão, tão distantes e frias, de poucas, escuto a voz, dizendo que ali estão. Continuo a caminhar, sem ver uma luz, uma chama sequer, sem saber até quando, vou ter que no escuro caminhar. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José A Família Cidade 106,3